Falando em frutas e legumes, a gente lembra de cozinha, de fogão, de pia, de talheres? Será que a sua casa está livre de bactérias de fungos? Às vezes, a aparência se engana, a gente acha que está tudo limpinho, bonito, tinindo, e está cheio de micro-organismos. E como a gente faz para acabar com esses micro-organismos? Nós convidamos hoje uma especialista no assunto para dar dicas, ensinar a maneira mais fácil e correta de tirar fungos e bactérias de dentro da nossa casa. Nós estamos recebendo a professora de microbiologia, a Rosana Siqueira dos Santos. Tudo bem, Rosana? Tudo bem. Seja bem-vinda, é um prazer conhecê-la pessoalmente, a gente agradece a sua presença hoje. É um prazer todo meu de estar aqui hoje com vocês. Rosana, nesse tempinho de frio, cobertor, roupa pesada, jaqueta, janela fechada, e fica dentro de casa o pessoal, fugindo do frio. Mas dentro de casa as pessoas podem correr riscos, e muitos riscos, por causa dos fungos e bactérias. E às vezes as pessoas não dão a devida importância para isso, né? Ai, já tomei um bichinho, mas não faz não. Mas qual que é o problema dos fungos e bactérias? Então, para começar, quais os riscos mais comuns, quais os problemas que as pessoas podem ter, inclusive é problema sério de saúde, por causa de fungos, bactérias e vírus de maneira geral? Então, o problema mais grave é problemas respiratórios, pessoas que são alérgicas, né? Acabam respirando essas partículas, poeira, bactérias, fungos, e acabam desenvolvendo esses problemas. Outro problema também é contaminação na cozinha, contaminação cruzada, e a pessoa acaba tendo problemas gastrointestinais. Então, esses são os problemas, assim, mais graves que podem acontecer. E para nós evitarmos todos esses problemas, como deve ser feita a higienização nos nossos cômodos? Vou começar pelo quarto. Aquela minha amiga que está lá em casa agora esparramada na cama bem gostoso, debaixo do cobertor, acompanhando o mulher.com, com o filhinho ali debaixo da asa, né? Que mãe é sempre assim, gosta do filhinho ali debaixo da asa. Com certeza. No quarto, quais os cuidados que a gente deve ter, Rosana? No quarto, como está frio, ninguém quer abrir a janela. Mas durante a limpeza, que está fazendo a higienização, é importante abrir a janela. Deixar o ar entrar. Sim, porque vai entrar aquele ar, vai entrar a claridade e os raios solares. E isso vai aquecer aquele ambiente, quebrando um pouco daquele ar frio. E com isso, favorece a eliminação de alguns fungos, porque os fungos, eles adoram esse ambiente abafado, fechado, tá? Então, isso ajuda na eliminação. Quando for limpar a casa, nós temos o costume de primeiro limpar tudo, arrumar a cama, né? E depois varrer o chão. Então, é importante primeiro varrer o chão. Porque todas as partículas, sujeira, que estão no chão, elas vão pro ar. E vão se depositar nos móveis, na cama. Então, varre primeiro aquele chão. Depois você vem, limpa, né? Arruma a sua cama. E por último... Tira pó. Tira o pó, você vem com um pano úmido. Mas levemente úmido, tá? Então, você vem, passa sobre os móveis. E com isso, a poeira vai ficar retida nesse pano. Então, ela não vai mais passar de um lugar para o outro. E por fim, você vem com um pano úmido e passa no chão. O pano pode ser com uma substância que a dona de casa gosta. Pode ser com água sanitária ou com algum outro produto. Os produtos que a gente está comprando no supermercado, né? Para a chão. Isso. Ela pode estar utilizando. Porque o pano úmido também vai retirar toda a partícula que ficou. E com isso, o ambiente vai ficar bem arejado. Rosana, em casa a gente sempre ouviu falar de deixar travesseiro, cobertor, no sol. E é um costume antigo. Muitas pessoas também têm esse costume. Isso ajuda mesmo a questão de evitar a proliferação de bactérias no travesseiro por causa da umidade? Porque a gente dorme e acaba sempre transpirando um pouquinho, né? Ajuda mesmo colocar no sol? Sim, ajuda. Porque, às vezes, principalmente crianças, né? Acabam babando à noite. Então, essa umidade acaba ficando no travesseiro. Tem pessoa que tem problema de suor. Tá frio, mas a noite dá aquele calorão, acaba suando. E isso fica no edredom, no cobertor, fica no lençol. Então, é fundamental que a dona de casa coloque, né, esse cobertor para secar ao sol o travesseiro, para tirar todo o vestígio de umidade. Porque o fungo, ele gosta da umidade, tá? Então, acaba embolorando ali o travesseiro, principalmente. Aí fica aquelas manchas que a dona de casa não gosta. Então, se ela colocar no sol, isso vai ser evitado. Eu já ouvi algumas orientações em relação à lavagem do lençol, da fronha, né? A roupa de cama. Uma vez por semana a gente trocar. Você concorda com essa orientação com esse período, Rosana? O que você daria as dicas para a gente trocar de quanto em quanto tempo a nossa roupa de cama? Vai uma vez por semana, eu acho que ajuda. Mas se ela puder fazer pelo menos duas vezes na semana... Duas vezes na semana. Acho melhor, principalmente nesse tempo bem frio. Legal. Tapete. Tem muita gente que tem tapete no quarto e na sala. Os cuidados com o tapete. Olha, o tapete, é importante que a dona de casa não... Utilize o aspirador de pó, em vez de ficar varrendo. Porque o aspirador vai retirar toda aquela sujeira. E observar se na casa tem criança. Porque criança adora comer na sala, comer no quarto. E onde tem tapete, vão cair essas partículas de alimento. E isso, se não tiver uma limpeza drástica, como posso falar, de uma vez na semana ou a cada duas vezes na semana, Isso vai servir de alimentos para o micro-organismo. E eles vão se multiplicar. Então é importante reparar nisso. O ideal é que se coma na cozinha e não no quarto, na sala. Para evitar esses problemas. Principalmente em casa que tem carpete. Perfeito. Mudando de cômodo. Então a gente passou aí pelo quarto. Acabamos entrando um pouco na sala. Na sala ainda tem mais alguma coisa que você destacaria para a gente, Rosana? Em relação a tapete, cortina, almofadas. Almofadas, tá? Tem que bater bem essas almofadas. Preferência fora da sala. Coloca no sol também? Coloca no sol. Se tiver algum vestígio de umidade, derramou algum suco, respingou alguma coisa, então isso vai secar. E se o tempo estiver nublado? Por exemplo, ó Rosana, mas aqui na minha cidade já tem uma semana que o sol não aparece. Dá um tempo de chuva nublado. Adianta também colocar para tomar aquele ar fresco? Coloca na varanda. Geralmente a gente tem uma varanda, que a gente sempre vai ter um varalzinho ali nesses tempos de chuva. Então coloca ali na varanda, porque ela vai receber um ventinho, um ar, e isso vai auxiliar. Na cozinha agora, Rosana, cuidados que você nos orienta. Na cozinha, o que a gente tem que tomar muito cuidado é com a tábua. Se a dona de casa usar uma tábua de madeira, a gente sabe que a madeira absorve bem a umidade. Então ela tem que tomar cuidado com isso, colocar no sol para secar, higienizar com água quente, fervendo, ou uma solução de hipoclorito. Principalmente se ela já tiver reentrâncias, né? Aqueles cortes, né? Fissuras. Isso. Se ela não for possível trocar, que ela faça uma higienização muito... A cada dois dias, né? Ou uma vez na semana. E tomar cuidado. A tábua que ela cortou a carne, tá? Ela lavar antes de cortar um legume ou um vegetal. Porque a carne, a gente sabe que ela é muito contaminada, ela tem sangue, o sangue fica na tábua. Então lavar bem antes de cortar um legume. Porque o legume, no geral, a gente consome cru. Certo. E então pode vir contaminação da carne para esses vegetais. E aí se a minha tábua é de vidro ou plástico, eu acabo já reduzindo esses riscos. Sim, por isso que a gente orienta que seja utilizada uma tábua de plástico ou de vidro. Mas a de plástico também tem que tomar cuidado. Porque às vezes ela fica bem ali cheia de fissura. Fica bem cheia de fissura. Então a dona de casa tem que tomar cuidado. Então lavar com água quente ou deixar numa solução de hipoclorito e guardar seca. Legal. Geralmente a tábua fica aí naquela base próximo à pia. Ainda ali naquela região, muita gente tem o costume de deixar o lixinho, aquele paninho de pia que deixa ali, ajuda a secar depois que passa o rodinho. Na hora de esfregar ali a panela, põe a panela em cima daquele paninho. Quais os cuidados em relação a esses objetos? O primeiro passo é não ter a lixeira em cima da pia. O ideal é que ela fique no chão e com o pedal. Mesmo aquela bonitinha que faz parte de um kit tão bonito? Então aquela, sempre que você for abrir, você vai ter que colocar sua mão, né? Então, e a outra, você vai ter que colocar sua mão lá dentro pra empurrar o lixo. Com isso você vai estar se contaminando. Então é bonito, lindo, maravilhoso, mas... Só decoração. Só decoração. Então a de pedal não, você pisa, ela abre automaticamente e você joga o lixo. Então sua mão não entra em contato com o lixo. Então você já tá evitando uma contaminação aí, tá? E o ideal é que não tenha aquele paninho, tá? Se você terminou, tá fazendo aquilo lá, procure torcer bem aquele pano. Nunca deixar ele com água. Porque aquele pano, você vai tirando toda a sujeira que você vai encontrando, não é assim? Com certeza. Então você, ai caiu um sanguinho aqui, você passa aquele pano. Ai caiu um negocinho, você passa o pano. Então ele vai acumulando muita bactéria, muita sujeira ali. E a esponja? A esponja é outro problema. Porque a gente tem uma esponja pra lavar a louça e quer usar a mesma pra limpar o fogão, né? Pra limpar a superfície. Isso não é bom. O ideal é que você tenha uma esponja pra lavar a louça e uma esponja pra lavar a superfície. Porque senão você acaba só trocando as bactérias de lugares. Isso é verdade. O pessoal limpa ali a louça e essa mesma esponjinha depois vai pra limpar o fogão. Então você, tudo que você lavou da louça, da panela, porque tem muita matéria orgânica, né? Aí você acaba tirando toda aquela sujeira e levando pro seu fogão. E você acaba também tirando do fogão e levando pra sua louça. E o pano de prato, pano de copa? Olha, a dona de casa que usa isso pra secar a louça, ela também tem que tomar cuidado. Não deixar aquele pano úmido. Usou, lavou, coloca no varal pra secar. Então não deixa aqueles paninhos. Tem dona de casa que às vezes dobra o paninho e deixa lá na pia. Mas ele tá úmido, entendeu? Então ele vai aumentando aquela umidade. Então deixa secar tudo. Quanto menos água, melhor. Geladeira, Rosana, quais os cuidados que a gente tem que ter com os alimentos que a gente costuma armazenar e guardar dentro da geladeira? Guardar de preferência tudo em vasilhas plásticas com tampa, tá? Não deixar nada exposto. E de preferência também limpar essa geladeira uma vez por semana, uma vez por mês, tá? Porque acaba acumulando. Nós temos bactérias que mesmo na geladeira elas continuam se multiplicando. Então se você deixa aberto, você abre a geladeira. Então aquele movimento leva todos os micro-organismos do ambiente externo para dentro da geladeira. E vão se depositar aonde? Nesses alimentos que estão expostos. Então deixa fechadinho, coloca um filme de PVC ou um papel alumínio e deixa guardadinho. Não deixa nada exposto. E fazer essa higienização também. Perfeito. Nós estamos recebendo hoje a Rosana Siqueira dos Santos. Ela que é mestre em microbiologia. E tá dando dicas pra gente eliminar e evitar a propagação de fungos e bactérias dentro da nossa casa. Porque às vezes a gente acha que tá tudo limpinho, mas existem micro-organismos que a gente não consegue ver, mas eles estão ali. E se a gente não cuida, não limpa bem, eles proliferam e pode trazer riscos na nossa saúde. A gente falou de cuidados no quarto, na sala, na cozinha, mas estão faltando outros cômodos. Cômodos inclusive que aí merecem atenção redobrada. Banheiro e quintal. As dicas pra esses cômodos a gente compartilha já já. E eu convido você a mandar sua pergunta. Tem alguma dúvida, alguma curiosidade em relação ao tema da entrevista? Manda pra gente. Mulher.com volta em instantes. Eu quero voltar a falar de um assunto muito interessante que ajuda a gente a tirar dos nossos cômodos, dos nossos cômodos, perdão, na nossa casa, fungos e bactérias. Eu tô recebendo aqui com muito carinho a Rosana Siqueira dos Santos. Ela é mestre em microbiologia. Rosana, mais uma vez a gente agradece a sua participação, viu? Prazer, você também. Rosângela, no bloco anterior a gente falou sobre como evitar a proliferação de fungos. No quarto, os cuidados principais, na sala, na cozinha. Antes de pular pra um outro cômodo, que merece a atenção redobrada, aqui nos bastidores, aqui a gente tava conversando sobre a esponjinha que fica na cozinha pra gente lavar as louças. E você me deu uma ideia muito legal, eu queria compartilhar essa sugestão com o resto do Brasil. Como que a gente pode fazer a higienização da esponjinha que limpa nossas panelas, pratos, copos e utensílios de cozinha? Como limpar a esponjinha? É uma dica muito fácil. É só você ferver essa esponja por 10 minutos, tá? E depois que você ferver, você lava bem, né? Pra tirar toda a sujidade, as bactérias mortas e guarda ela bem seca. Então você espreme bem a sua esponja depois de ferver, lavar e guarda ela num ambiente seco. Então fazendo isso, você vai estar eliminando 99,99% das bactérias e fungos. Então foi uma pesquisa que nós já realizamos e elimina mesmo. Se ela não quer ferver, ela pode deixar também de molho numa solução de água sanitária. Tá? Também por 10 minutos. Importante é guardar a esponja num lugar seco e livre da água. Então ela espreme bem, né? Torce e guarda a sua esponja. Voltando também, em relação ao quarto, é importante também o guarda-roupa, tá? Bem lembrado. Então é abrir as portas ali do guarda-roupa, tirar toda a roupa. Por quê? O guarda-roupa fica em contato com a parede. E a parede é gelada, tudo, e às vezes acaba essa umidade passando. E às vezes fica o bolor dentro do guarda-roupa. Então a dona de casa tira aquelas roupas. Se for possível, coloque no sol enquanto ela está limpando. Então ela vem com um pano com álcool 70, úmido com álcool 70, ou uma solução de água sanitária, e passa por todo o guarda-roupa. Depois vem com um pano seco e limpa. Porque isso retira toda a presença de fungo, que é o bolor, o mofo. E isso deixa um cheiro desagradável na roupa. Então é fundamental também que ela faça isso. Também na sala, o sofá. Então se a dona de casa também puder passar um pano úmido. Se for aquele sofá, tipo um carpete, aveludado, passar o aspirador de pó também. E principalmente assim, porque às vezes cai comida. Nos vãos. Isso, né? Então retirar, passar bem, limpar, porque a comida pode ficar alojada ali. E isso vai favorecendo o crescimento aí dos micro-organismos. Rosana, agora a gente vai para um outro cômodo que merece atenção redobrada. Banheiro. Quais os cuidados que todos nós devemos ter em relação à limpeza do banheiro? Olha, o banheiro, nessa época fria, o que acontece? A gente quer tomar banho, a água pelando, né? Quente. E aquilo lá vai formando aqueles vapores. Aquilo vai ficando acumulado nos azulejos. Então o que acontece? A dona de casa, nessa época do inverno, tem que dar atenção aos azulejos e principalmente ao ralinho do banheiro. Então joga a solução de água sanitária, deixa agir por alguns minutos, venha com esfregão e limpa e joga água para retirar essa presença de bolor. Porque é comum a gente verificar entre os vãos que começa a ficar preto, verde. Então tudo aquilo lá é fungo, tá? E acaba sendo prejudicial. É importante também que ela faça uma higienização do vaso sanitário, tá? De preferência diariamente, né? Ou uma vez aí, duas ou três vezes na semana, tá? Não deixar a tampa aberta do vaso, principalmente sempre que for dar a descarga, tá? O lixinho, retirar isso diariamente, o lixo do banheiro. As escovas de dente, de preferência, guardar em local seco, tá? Não deixar sobre a pia. A toalha de banho também, de rosto, deixar secar no varal, tá? E não dentro do banheiro. Porque acaba aumentando aí a umidade desse ambiente. Legal, sempre colocar no sol, mesmo que não esteja sol, deixar lá no ar fresco. Isso, porque a gente toma banho e tá úmida a toalha. Então a gente pendura, aquilo lá vai aumentando a umidade. E às vezes fica aquele cheiro ruim, né? Acaba ficando com cheiro de bolor mesmo na toalha. Perfeito. Falando em bolor, eu tava olhando ali e vieram duas perguntinhas falando se você tem dica pra tirar o bolor das paredes, Rosana, pra evitar e tirar. Então, geralmente se usa a solução de água sanitária, tá? Então, isso tem que obedecer as instruções do fabricante, ok? Mas você joga, esfrega, você vai ver que acaba sendo eliminado. Você te retira o bolor da parede. Perfeito. Rosana, quero agradecer muito a sua presença nesta tarde, todas essas dicas. Às vezes o pessoal que tá nos assistindo, dona de casa, até já sabia, né? O que fazer. Mas aí naquela correria, acaba esquecendo, né? Sempre usa o argumento, ah, mas não deu tempo. Então, a partir de hoje, durante a limpeza, a faxina, então tentar prestar atenção em todos esses itens que a Rosana aí nos passou, nos lembrou, nos informou, pra gente realmente tirar. Porque a aparência engana. Às vezes aquele ambiente que a gente acha que tá limpo, bonito, o móvel tá lustrado, o espetáculo, tudo brilhando, ali pode ter diversos fungos e bactérias. E se a gente não limpa corretamente, isso vai proliferar e aí pode oferecer riscos pra nossa saúde. Então, nesse período de inverno, principalmente, que a gente deixa a casa muito fechada, né? Sempre janela fechada, sempre debaixo ali do cobertor. Na hora do banho, aquele banho quentinho, então fica aquele vapor. Depois não abre a janela, né, pra entrar. Então, deixe o máximo que você puder no período do dia, a janela aberta pra ventilar, né? Até, principalmente, se moram muitas pessoas dentro da sua casa, essa questão dos vírus também ajuda bastante a prevenir qualquer transtorno aí, qualquer probleminha. Rosana, mais uma vez, obrigada pela participação e eu convido você pra votar em uma outra oportunidade pra gente oferecer mais dicas pro nosso público. Eu que agradeço e vou te seguir no Twitter. Oba, olha lá, já temos mais uma seguidora. Obrigada, viu, Rosana? Eu que agradeço.